Ligada no futebol da Rádio Bandeirantes, valeu demais a sua audiência. A gente agradece você que está conosco também no YouTube, Esporte Band RS. Tem no YouTube a imagem dos nossos bastidores. Os times já estão no gramado, nós tivemos há pouco o hino nacional executado pela banda da aeronáutica. Deixando a banda agora ao gramado da arena, jogadores do Grêmio cumprimentando a arbitragem, cumprimentos aos jogadores do Internacional. E já já bora rola, porque em instantes vai começar o clássico Grenal 439. Paulo Pires são 438 clássicos na história e vem mais um em alguns minutos, Paulinho. Bem sim, Daniel, com 160 vitórias do Inter, 140 do Grêmio e 138 empates. Até hoje, na história Grenal, foram marcados 1.160 gols. 594 pelo Inter, 566 pelo Grêmio. Na arena, vamos para o Grenal 23. Até agora, em 22 grenais na arena, 8 vitórias do Grêmio, 2 vitórias do Inter e 12 empates. Na rede Sanar de Farmácias, você encontrará toda a linha de medicamentos com até 70%, isso mesmo. Até 70% de desconto só na Sanar Farmácias. No futebol da Rádio Pandeirantes, as rádios chamamento FM Campinas do Sul, Clube de Bagé Diário da Manhã de Carazinho, Difusora de Vento Gonçalves, Fortaleza FM, Seberi e Membuí de Santa Maria, mais FM 99,1 de Cachoeira do Sul, Rede Mania de Itaquim, Minuando de Rio Grande, Miriam de Fagopilha, Rádio Nova FM, Itapejada Prata de Nova Prata, informando. A cena é a seguinte, você viu os jogadores, os mini torcedores do Inter aqui na beira do campo? Eu não cheguei a ver. É, eles estiveram aqui na beira do campo, tá? Aí todos foram chamados pra voltar pro vestiário. Um pequeno, não sei a idade, não dá pra saber da distância que eu tô, ele para em direção aos jogadores do Inter, estica o braço e bate no meio do braço, como quem diz assim, raça, vamos lá, hoje. Cara, um jovenzinho. Vamos ver se pelo menos os jogadores do Inter jogam com algum tipo de vontade em campo. Daniel. Aquela história que a gente fala da pureza da criança, né? É impressionante, não há nada mais verdadeiro que o depoimento de uma criança ou uma atitude da mesma, informando. Brasil começando muito mal no Mundial Sub-20 na Argentina, em Mendoza tem o segundo gol da Itália, segundo gol de cabeça, agora Casa Dei, 28 do primeiro tempo, Itália 2, Brasil 0. Com a rádio Bandeirantes FM, 94,9, as rádios Zambino, ano de Rio Grande, Miriam de Fagopilha, Nova FM de Itapejada, Prata, Nova Prata, Regional Cacique Doble, Sadanduva de Sadanduva, Rádio Santo Ângelo de Santo Ângelo, Santa Cruz de Santa Cruz do Sul, Sobral de Butiá, Cidade de Vacaria, Vang FM, Marau, Otseia, FM, Serafira Correia, Rádio Aliança em Concórdia, no território catarinense, também com a Rádio Momento FM em Xancherê, Rádio Imigrantes de Turva e Super Condá em Chapecó. No Paraná, as rádios Cristal em Marmeleiro, Coaçu na cidade de Toledo e Rádio Sucesso FM 100,1 em Itapejada do Oeste, as emissoras no Paraná que integram a rede Bande Satisul. A bola vai rolar aqui na Arena do Grêmio. O árbitro vai autorizar o começo de partida Flávio Rodrigues de Souza da FIFA de São Paulo. A saída de bola é do time do Internacional, camisa vermelha, calção branco, meia vermelha, pita o árbitro, bola rolando. Está valendo o clássico, o Grenal 439, o Grêmio com a camisa tricolor, calção preto, meia branca. O jogo já fica pegado ali na entrada, obtendo temos a falta no comecinho da partida, com menos de 10 segundos, a falta pelo lado esquerdo, na meia, em cima do Alain Patrick. Dá uma lara no campo de frente, cobra, a bola veio atrás, fica para Mercado. Mercado toca, a bola para Moledo. Moledo recorre lá pelo outro lado, fica a bola para Romulo. O ombro gira o corpo, devolve para Moledo. Moledo recua, a bola na marca penal para o goleiro Gengler, que despacha no campo de frente. Pedro Henrique tenta o toque de cabeça pelo meio, entra cortando o Kahneman. Pedro Henrique ganhou! Levou pelo lado esquerdo ao lado da grande área, desceu o Internacional, o Internacional cruzou, a bola na área, alivia de qualquer maneira a defesa corta. Bruno Alves completa a Kahneman, a bola sai da área. Suárez escora, a bola do Carvacho, botou na velocidade, arranca, vai embora. Olha o Grêmio, a bola do Bitelo ao lado da grande área. Dois marcando, Lara vem para o combate, gira para o lado e para o outro. Recua, a bola na boa, sobra para Suárez no pico da grande área. O Grêmio envolve, fica a bola para o Bitelo, o Bitelo vai bater lá para o outro lado. A bola sobrou para Reinaldo pela meia-esquerda. Reinaldo dominou, Pé Canhoto bateu no meio, bola para Vídea Sante. Vídea Sante recorre pela esquerda, gira o corpo, ainda ele rodou, levou a bola pelo meio e recua no círculo. O central do campo para Bruno Alves, esse bate a bola na ponta direita, vai descendo o Grêmio Fábio para o levantamento. Olha a bola na área, Reinaldo bateu para o meio, sai errado o Kehler, bola viva na área, Bitelo tenta, sai a bola na área. O Grêmio pressiona a bola para Fábio, pé esquerdo jogou para a área, tentou Suárez de cabeça e a bola passa pela liga de fundo. É tiro de meta, 1 minuto e 54 de partida, o começo do Clássico Grenal. Incendeia a cadeira presente na arena do Grêmio, o Matheus D'Avra que acompanha esse ataque aí Matheus. Teve duas cabeçadas perigosíssimas, na primeira saída esquisita do Kehler, o Cristaldo toca na bola. Ele quase desvia para o gol, mas a saída esquisita serviu pelo menos para a base.